Música Veja a preocupação do Gilmar, que será o Renatinho para o rebote Atenção! Vou para a cobrança do Elivaldo, a camessário! Cobrança, me escanteio, o Elivaldo, ela viajou para a pequena área Ameaçou sair do Gilmar Chegando bem para a cabeçada Mané, tocando o canto direito O Gilmar foi e a bola passou 11h30, etapa inicial, Santo André sai na frente Música 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 Música